O reencontro foi na delegacia. O abraço meio tímido pôs fim ao drama da família que passou mais de duas horas em poder de criminosos. As vítimas foram abordadas por dois homens armados em frente à casa de parentes em São Caetano do Sul, região da Grande São Paulo. O pai e o filho de 12 anos foram separados. O garoto foi levado para um cativeiro, enquanto que o pai, acompanhado de um dos bandidos, foi obrigado a passar por duas agências bancárias e sacar mais de 11 mil reais da sua conta. Os policiais contaram com a ajuda do serviço de rastreamento para localizar o carro que pertencia à vítima. Nós imaginávamos que era mais um caso de roubo de veículos. A pessoa rouba o veículo, deixa aquele veículo descansando e alguém vem para retirar esse veículo. Numa ação conjunta da Polícia Civil e a Rota, o homem foi libertado e o feirante Luiz de Oliveira Belo, de 24 anos, preso em flagrante, após os dois saírem de uma agência bancária na região do Brasa, em São Paulo. Após esse tempo que a gente aguardou nas proximidades, o investigador fez contato com a gente e falou que o carro estava saindo do local. Foi esse momento que a gente fez a abordagem e constatamos realmente ser um dos sequestradores. Com um celular, Belo, como é conhecido, conseguiu fazer contato com o parceiro, que ao perceber que a polícia tinha descoberto o golpe, decidiu libertar o refém. O feirante cumpria a pena em liberdade condicional. Em depoimento, ele contou que concordou em participar da ação porque ganharia mil reais.